Na trave, nem pra bater nas costas dele e ser gol, mas enfim. É importante no final de tudo é a classificação. Fizemos um jogo um pouco diferente do que estávamos acostumados. Mas é diferente jogar nesse campo, um jogo muito mais rápido, mais dinâmico. A gente com o resultado a favor, sem necessidade de nos expormos muito. E tá tudo certo, classificado tá tudo certo. Bom, primeiramente é um momento muito feliz, onde eu tô muito feliz aqui no Galo. Como todos sabem, foi o clube que resgatou a minha alegria de jogar futebol. Então, feliz de estar dando minha parcela de contribuição nesse jogo tão importante. Vindo aqui, não tomando gol, fazendo a grande partida. Infelizmente acabaram sumindo com o meu terço. A gente vai fazer uma força-tarefa, às vezes a gente acha ele aqui depois do jogo. Mas se não achar, não tem problema. Vai estar abençoado pra final aqui, pra gente fazer uma grande final. E é, Berson, não sei se você pera pra pensar, mas há 10 anos atrás você defendia um outro River, né? O River do Piauí. Acho que a sua carreira deu uma guinada, assim. É claro que a gente tem que sempre respeitar, mas... Quando eu tava lá no River do Piauí, imaginava um dia eliminar o River Plate numa Libertadores e ir pra uma final? Eu sempre costumo brincar com os meus amigos, né? Eu joguei no maior River do mundo, né? O primeiro é esse, o segundo é o River do Piauí. Onde eu já tenho um carinho por ter jogado lá. Com certeza não imaginava estar aqui depois de 10 anos, chegando numa final de Libertadores pra jogar contra o River no Monumental, tendo uma grande eliminação. Com certeza o passo tudo na cabeça, minha esposa tava aqui no estádio, ó, acompanhando o jogo. Me emociono muito, mas... Deus me abençoa muito nesses 10 anos de caminhada. Como você disse, há 10 anos atrás eu tava na última divisão do campo. Não tinha nem divisão, tava na última divisão do Brasileiro. Hoje, campeão brasileiro, tô podendo ter o privilégio de disputar uma final de Libertadores. É, não é a primeira vez que a gente vê o Everson se emocionar, já em outras entrevistas, outros momentos. É um goleiro que chega a ser questionado em alguns momentos, sempre tá tendo que se provar, dar a volta por cima. Lembro claramente, viu, Marra, aquele jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores, que ele vai mal durante o jogo. Por sorte, ali tem um gol invalidado, que era uma falha dele. E nos pênaltis ele se destaca, vira um monstro nos pênaltis, consegue classificar o Galo. Que a Libertadores, que o Galo acabou sendo eliminado na SEMI, né? De forma invicta, inclusive. Mas é um personagem importante nesse Atlético Mineiro. Hoje, acho que, cabe alguma dúvida com relação à importância do Everson? Cabe algum questionamento com relação à titularidade dele, Marra? Não, não cabe. Já são quatro, cinco temporadas, né? Quatro anos com a camisa do Atlético. Ele é um goleiro maduro. Ele é um goleiro que já foi criticado por questão emocional, tudo. Mas eu acho lindo o que ele fez. Isso faz a gente lembrar que são seres humanos que estão ali. Que eles jogam pela história deles. Pela história que eles construíram, pela vida da família deles. É lindíssimo. Não tem questionamento, William. A vida do goleiro, ela é aquela loucura. Ele pode falhar amanhã. E aí complica. Mas ele trabalha pra manter o melhor do nível que ele pode alcançar. E acho que isso é o que importa. É um jogador muito dedicado, muito sério, muito profissional e muito bom. Eu fico feliz de ver uma manifestação assim, né? Que é do fundo do coração. O Calçade, antes da gente ir pra coletiva, a gente tá tentando conectar lá pra ouvir, né? O Milito, pra ouvir o Everson. O Everson foi o cara do jogo, vai estar na coletiva também. Queria te ouvir sobre, assim, hoje a gente pensa, qual é o segredo desse Atlético Mineiro? Porque é um clube que trocou de muitos treinadores aí nos últimos anos. Sempre recomeçando. Aí cai na Libertadores. Aí fica aquela coisa arrastada no Campeonato Brasileiro. Com o Elisca, a vaga lá. O que aconteceu com esse Atlético nessa temporada? Que, de novo, trocou de treinador, mas trocou um pouco antes. E, de repente, teve um avanço muito rápido com o Milito. Aí cai um pouquinho, precisa se reinventar o Milito, precisa entender algumas coisas nesse processo. E, com isso, chega agora a final da Libertadores. Qual o segredo desse Atlético Mineiro pra chegar a essa final aí depois de 11 anos? Bom, a minha ideia é que tem um grande grupo de jogadores acima de tudo, né? Você tem o Hulk, que é um cara fenomenal, com a idade que tem, o que ele joga. É Paulinho. Chegou o Everson como aquele, poxa, precisamos do centroavante. Tá com problema, contusão. O Everson afastado no Cuiabá. É de afastado no Cuiabá pra final da Libertadores. Ele que já fez gol em final de Libertadores. Então, o Everson não é fraco, não. Ele gosta desse negócio. Então, vejam, amadurecimento de um grupo. A gente cobra sempre no Brasil resultados logo no primeiro ano. Você montou um grupo, tem que dar resultado imediato. Às vezes dá. Em relação ao Milito, com a chegada no Milito, algumas decisões táticas foram tomadas e elas deram muito certo. Arana e Scarpa, os condutores e criadores, né? Os caras que pensam no jogo. A bola vem criada da lateral. Dois volantes. Aí você tem a busca do Atlético o tempo todo por um jogador pra ser o centro, né? Acima dos dois volantes. O centro, aquele cara que pensa. Foi o Bernard. Depois o Bernard machucado. Estentou o Arana. Ah, entra com mais um atacante. Eu vejo o Atlético, então, preparado pra final. Vejo o Atlético que ele avança. São 12 jogos na Libertadores da América pra você chegar à final. E o Galo cumpriu um caminho muito bom. E tem chance. Tá aí, tá aberto pro Galo e aberto pro Botafogo, que deve vir também. Vai ser uma grande final brasileira aqui na Argentina. Nesse campo que vai estar melhor ainda nessa final. Mas o Galo merece. O Galo não chegou por acaso. Não chegou por sorte. Chegou porque construiu e teve um grande jogo contra o River Plate. Muito bem. Marra e calçade. Vou colocar o Milito aí na parada, então vou liberar vocês. Obrigado, viu? Valeu, William. Prazer. Abraço. Abraço a todos. Prazer todo nosso. Vamos ouvir o Milito, então, com o Everson do ladinho ali. Os dois classificados, assim como o Clube Atlético Mineiro, a decisão da Libertadores. Vamos lá. Boa noite, sim. Vamos lá, vamos lá. É um equipe que te somete muito quando joga local. Não faltou, com a bola, ter um pouco mais de pose de bola mais longa para poder atacar melhor. Mas é uma semifinal. River pressiona muito bem. Não nos deixou. Assim mesmo, tivemos uma situação muito clara de Everson no primeiro tempo. Uma situação muito clara no segundo tempo de Scarpa e de Everson. E depois, claro, ante a necessidade de ele de tentar marcar um gol, se vira para cima. E aí apareceu a personalidade, o carácter e a força mental de todo o equipo. Começando desde Everson até Hulki, que é o último, o nosso atacante. Em comprometernos na labor defensiva para tentar sostener esse 0-0. E tentar, com o passo do tempo, meter algum contra-ataque, contra-golpe que temos tido para poder marcar um gol. Esse foi o partido. Mas estou muito contento, uma vez mais, com o jogo de todos os jogadores. A personalidade que temos mostrado, o nível que temos mostrado e, sobre todo, as coisas, muito feliz de poder acceder a a final. Estou tão soñada por todos nós. Agora, lógicamente, estamos com a emoção a flor de piel por ter conseguido. Mas, bom, jogar todos os jogos da temporada não é fácil. E nos propusimos como grupo jogar todos os jogos de Brasileirao, jogar todos os jogos de Copa Brasil, de Brasil, e jogar todos os jogos de Copa Libertadores de América. Nos propusimos hace dois meses atrás. Sabíamos que o caminho ia ser muito duro, mas que o teríamos que tentar. Por quê? Porque temos jogadores e equipos para poder lograr. E, por isso, trabalhamos e, por sorte, hoje conseguimos nosso sonho. Agora, toca... Siga, isso segue para nós e queremos ir por a glória de verdade. Boa noite, Claudio. Boa noite a todos. Bom, para mim é um prazer ter feito parte desse elenco, desse jogo, ter dado minha parcela de contribuição. Um jogo muito difícil, onde, como o professor frisou muito bem, a gente sabia que a equipe do River ia nos pressionar, como nos pressionou bastante. Tive, logicamente, o apoio de todos os meus companheiros. Fizemos um sistema defensivo sem a posse de bola muito forte, onde eles tiveram algumas oportunidades de gols, onde, na que eles tiveram, eu pude fazer defesa, pude ajudar a equipe. Então, muito feliz, mais uma vez, ter dado a parcela de contribuição nesse jogo tão importante. E a gente ter conquistado essa vaga para a final, que é de suma importância para a gente aqui no clube. Milito, boa noite. Gustavo Zopac, da ESPN. Eu imagino que, para um treinador de futebol, ver a sua equipe representar as suas ideias de futebol, deva ser algo muito prazeroso ver a equipe jogar e se enxergar nessa equipe. O Galo, com você, chegou a fazer jogos encantadores, mas o time chega a mais uma final mostrando outras características de jogo. Queria saber se a loucura que é o futebol brasileiro te ajudou a desenvolver outras metodologias para o seu time jogar, e se você chegou a fazer uma reflexão de que seria necessário abrir mão de algumas coisas para conseguir sobreviver nas competições todas? O futebol, por suposto, cada uno sente, e todo o que sente, tenta transmitírselo aos jogadores. Dentro disso, há melhores momentos e peores momentos. É impossível sostener uma temporada tão carregada de jogo e jogo e jogo no futebol brasileiro, entre Brasileira, Copa Brasil, Copa Libertadores, e sostener um nível que todos deseamos, mas que é muito difícil de alcançar, permanentemente. Então, temos que tentar jogar de acordo com as necessidades, de acordo com o que eu sinto, e de acordo com o momento do equipe. Há momentos do equipe quando eu vejo que está bem fresco para atacar, e, bom, tem que proponar ataque, ataque, ataque. Outros partidos, tem que fazer o que mais convine, de acordo com o momento. do equipe. Nisso, eu creo, fortemente, em minhas ideias futbolísticas, mas também sei que há momentos onde temos que ter fortaleza defensiva, não é sempre pressionar para adelante, que é uma constante de nosso equipe. Às vezes é necessário controlar, reducendo espaço mais para trás, jogar mais directo, em lugar de jogar com tanto poso de bola. E eles cada dia o interpretam melhor, porque o problema de jogar de maneira que seja, é a interpretação. Quando tem que jogar curto, Ever joga curto, mas o Ever, quando tem que jogar longo, Ever joga longo. E o equipe, isso, o interpreta cada dia melhor. E quando temos que pressionar com muita agressividade no campo rival, o fazemos, mas quando temos que esperar, o fazemos. Isso, fazemos que um equipe, para mim, seja mais completo e melhor. E para o Everson, eu queria entrar na cabeça dos jogadores, Everson, no momento em que vocês tiveram dificuldade para fazer o trajeto de ônibus para chegar aqui no estádio. O quanto isso mexe, para o bem ou para o mal, com a cabeça dos atletas, antes de um jogo como esse, se é que mexe, ou passa batido e não faz diferença? Bom, primeiro a gente já esperava, por isso. A gente sabe das coisas dos bastidores do futebol, principalmente aqui na Argentina, a gente sabia que a gente poderia passar por essa dificuldade de ônibus. Então a gente já estava preparado, logicamente, que a gente usa isso daí para nos fortalecer muito mais. E a gente veio preparado para todas as diversidades, não só a de fora dos bastidores, principalmente a de dentro do gramado, que com certeza ia ser mais dificultoso do que esses bastidores que eles tentaram nos dificultar, mas o clube se preparou da melhor maneira possível. A gente se concentrou no ônibus ali, chegamos no horário, como é bom, teve bom senso de atrasar um pouco a partida para que a gente pudesse se trocar com o tempo no vestiário, poder fazer o aquecimento adequado e para poder buscar a classificação. Então, creio que isso não acabou mexendo com a equipe, não a equipe estava bem concentrada e sabia que poderia ter esses percalços no meio do caminho. Boa noite, Milito, Everson, parabéns pela classificação, Guilherme do canal do Frossar. Milito, eu queria que você explicasse qual foi a sua ideia de jogo, especialmente na defesa hoje, porque o River, claro, teve muito volume, mas muito mais de bola pelo lado, de escanteio, do que por dentro. O seu time marcou muito bem, com muitas perseguições. E para o Everson, eu queria que você falasse um pouco da sua temporada. Você sai de um momento que teve uma lesão grave, teve aquele desabafo na arena, um momento delicado, dentro e fora do campo, para chegar no final da temporada sendo um dos destaques, um dos protagonistas mais noves. Então, o que você fizesse um geral da sua temporada pelo Galo? Bom, River é um equipe que ataca muito bem por dentro, e é um equipe que ataca muito bem por fora. Nós queríamos controlar seu jogo interno, porque tem muita qualidade, e eles jogam de primeira, jogam 1 ou 2, tocam e pasam. Necesitamos neutralizar seu jogo interno, e também neutralizar seu jogo por fora. Hoje nos tiraram muitos centros, mais do que nós tínhamos deseado, mas porque estávamos fechados para tentar controlar seu jogo interno. Então, quando um fecha, a bola vai fora, e aí os laterais tinham mais tempo, mas estávamos preparados para esses cruzamentos, colocá-nos de uma maneira para poder sacar a bola. E eles fizeram, entre Ever, primeiro tempo, a linha defensiva com Lianco, com Bataglia, com Junior e com Arana, mais Fausto Vera e Alan Franco, isso o han feito muito bem, quando o River nos colocou dentro do área, e chegamos aos cruzamentos. Houve sensação de que podia acontecer algo perigoso, mas eles o han resolto muito bem. Depois, sim, a sensação de que podíamos com bola ter jogado melhor e podíamos ter mais perigos, ter um pouco mais de calma, mas não era fácil vir aqui a jogar com tanta gente. Destaco a valentia e a personalidade para, sobretudo, para defender e o esforço de todo o equipo para poder jogar a final. a final.